Quem teve a ideia de chamar Michel Temer à Brasília para pacificar a relação entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal? Na quarta-feira, dia 8 de setembro, depois de gravar um pronunciamento pós 7 de setembro no gabinete da presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira sumiu por algumas horas. Em encontro fora da agenda, o presidente da Câmara foi ao Supremo Tribunal Federal para uma reunião com o ministro Gilmar Mendes e os ministros palacianos Círio Nogueira, da Casa Civil, e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. O objetivo da conversa era encontrar uma solução pacificadora à escalada de tensão entre os poderes causada pelos ataques ao Judiciário desferidos pelo presidente Bolsonaro nos atos de 7 de setembro. Durante o encontro, foi o ministro Gilmar Mendes quem sugeriu que chamassem Michel Temer à Brasília para marcar o gesto de pacificação. Lira, Flávia Arruda e Círio Nogueira concordaram. O episódio coloca a cúpula do Centrão, Lira e Círio, do PP, Flávia Arruda, do PL, como articuladores e pacificadores ao lado de Gilmar Mendes. A atuação deve render frutos políticos para todos. Quem diria Gilmar Mendes ajudando a pacificar algo. E a iniciativa foi de Arthur Lira. Parabéns a todos os envolvidos.